Senhor presidente, eu venho aqui para falar para os nossos colegas e dizer para cá, para todos vocês, pedir para o presidente da casa e para a vereadora Juliana especialmente, de que cessem esse cerceamento da entrada do Lorival do Dolfi, um cidadão paulistano, nas dependências da Câmara Municipal. Ele, desde um entreveiro que aconteceu ainda no primeiro semestre, ele reiteradamente, quando tenta entrar nessa casa para protocolar algum papel, ele é impedido. Então, peço, já fiz isso particularmente para a vereadora Juliana Cardoso, já fiz isso particularmente para o presidente da casa. Sei que não há, por parte do presidente, nenhuma intenção de deixar isso para a vida toda, mas não me parece que, ainda que ele tenha causado algum desconforto, que ele tenha uma penalidade para a vida toda. Por isso, peço a reflexão, senhor presidente, de rever essa punição.